Olá, olá pessoal, tudo bom com vocês? Aqui é o professor Gabriel Zayed do canal do EstudaMais, e vamos começar por aqui a resolução de mais um exercício de Química. Mas antes não esqueça de se inscrever aqui no nosso canal no YouTube e de deixar um like nesse vídeo caso você goste do nosso conteúdo. Se você tiver dúvidas com relação à disciplina de Química e precisar de aulas particulares ou até mesmo ajuda para resolver algum exercício que você está em dúvida, você pode entrar em contato comigo pelo número do EstudaMais que está na descrição desse vídeo, tá bom? Vamos à resolução dessa questão que diz o seguinte, uma amostra de 25 ml de uma solução aquosa de hidróxido de sódio, que é o CaOH2, ela foi titulada com 0,1 mol por litro de ácido clorídrico. Determinou-se que o volume da solução ácida necessário para atingir a viragem do indicador foi de 40 ml. Determine a concentração de hidróxido de cálcio expressa em mols por litro. Bom, eu vou separar aqui, ó, um lado eu vou colocar o hidróxido de cálcio, o CaOH2 e as suas informações e do outro lado eu vou colocar o ácido clorídrico e suas informações. Com relação ao hidróxido de cálcio, eu preciso da concentração molar nele. Como o hidróxido de cálcio é uma base, eu vou colocar aqui, ó, concentração de B, tá? Significa concentração molar da base. E vou colocar V de B, que é o volume da base. Agora, o HCl, ele é um ácido, então vou colocar concentração de A, que é do ácido, e volume de A, que é o volume do ácido, tá? Isso daqui você tem que saber, porque você está fazendo aqui uma titulação ácido e base. Você tem que saber que o CaOH2 é uma base e que o HCl é um ácido. E numa reação de ácido e base, você tem uma neutralização chamada de... você tem uma titulação, né, no caso aqui, do tipo onde ocorre uma reação de neutralização e essa neutralização, ela tem como produtos um sal e água, né? Bom, eu vou colocar aqui as informações, ó, você vai lendo a questão, você preenche isso, ó, uma amostra de 25 ml de uma solução aquosa de quem? De CaOH2. Então, o volume de 25 ml é aqui da base, ó, 25 ml, tá? Aí foi titulada com 0,1 mol por litro. Mol por litro é concentração molar, isso aqui é o emisão de HCl. Então, é 0,1, ou 0,1 mol por litro de ácido clorídrico. Determinou-se que o volume da solução ácida necessário para atingir a brilhagem do indicador foi de 40 ml. Então, eu precisei de 40 ml do ácido. Vou colocar aqui, ó, 40 ml. E aí ele pergunta, né, determine a concentração, concentração aqui em mol por litro é esse emisão, que é concentração molar, expressa em mol por litro. Então, isso aqui que eu não sei, ó, qual que é a concentração em mol por litro da base do hidróxido de cálcio. Para resolver essa questão, a primeira coisa é, eu vou montar a reação de neutralização que ocorre entre um ácido e uma base. Lembrando, é aquela mesma que eu falei, ó, ácido mais base, na reação, vão formar sal e água. Sal mais água. Aí você vai fazer o seguinte, quem é o ácido que eu estou trabalhando? É o HCl. Qual é a minha base? CaOH2. Qual vai ser o sal formado? Você vai fazer aqui, ó, uma reação de dupla troca, ó. Você vai pegar o Ca com o Cl, só que como o Ca é da família 2A, tem carga mais 2, né, e o Cl da família 7A, é a carga menos 1. Inverte as cargas, né, para você saber o índice deles na forma de sal. O Ca vai ser Ca1, Cl2. Então, é o cloreto de cálcio, é assim que vai ser representado. Mais água. Você vai precisar de duas moléculas de água para balancear essa equação. E aqui, é claro, de duas moléculas de ácido clorídrico. Beleza. Fiz aí a equação já balanceada. Vou tirar aqui essa inversão de cargas. Eu só fiz para montar a fórmula aqui, tá? Vou tirar esses ramazinhos aqui também. E pronto, tá? Aqui a equação bonitinha, sem cargas também. Mas para que serve isso, professor? Se eu já sabia, né, que eu estava fazendo uma neutralização, eu não poderia simplesmente chegar aqui e colocar a molaridade do ácido vezes o volume do ácido, igual a molaridade da base vezes o volume da base? Porque eu uso essa fórmula. Você pode estar pensando nisso? Poderia não. Por quê? Você tem que perceber que você usa dois mols de ácido para cada um mol da base, tá? Se a equação é dois para um, você vai ter que fazer uma correção na sua fórmula. Esse um que eu coloquei aqui na base, você vai colocar ele aqui na frente para multiplicar pela molaridade do ácido. E esse dois coeficiente dois que eu coloquei aqui no ácido, você vai colocar aqui na frente para multiplicar pelo volume e pela molaridade da base. vai ser assim, ó, o 1 vai para cá, não vai mudar nada, né? 1 vezes qualquer coisa, qualquer coisa. Mas esse 2 aqui vai mudar. Ó, o 2 vai multiplicar pelo volume da base e pela molaridade dela, tá? Também uma distributiva, é por qualquer um, tá? 2 vezes VB vezes MB, tá bom? Não é vezes os 2, não. Então, o que você vai fazer? Qual que é, agora, é 1 vezes a molaridade do ácido? 0,1 vezes 0,1 mol por litro, né? O volume, tem muita gente que fala, ah, tem que colocar em litros. Não é obrigatório, tá? Se você sabe trabalhar com a unidade de medida na fórmula, tanto faz, né? Não é obrigatório. É claro, a não ser que a questão me falasse, calcule o volume em mols por... Desculpa, calcule o volume em litros. Aí seria mais fácil eu colocar o outro volume em litros, que aí a minha conta ia ser mais rápido. Mas não há uma obrigação. Esse volume do ácido aqui, ó, vou pôr em ml mesmo. Vou colocar aqui 40 ml. Cuidado que você tem que ter que ml não corta com litro, só isso. Mas depois vai cortar, tá? Vai cortar com outra coisa, com outro ml. A molaridade da base, eu não sei quanto é. Vou colocar aqui é x vezes o volume da base, que é 25 ml, vezes 2. Agora vamos fazer essas continhas. 1 vezes 0,1 é 0,1. 0,1 vezes 40 vai dar 4. Mol por litro vezes ml não corta. Continua com todo mundo. Mol por litro vezes ml. ML. Beleza. Aí você vai ter do outro lado, 25 ml vezes 2, vai dar 25 ml vezes... Ah, já vou colocar o resultado, né? Vai dar 50, aqui, peraí, melhorar. Vai dar 50 ml vezes x. Aí você vai pegar o 50 e vai passar dividindo do outro lado a equação. O que você vai ter? 4 mol por litro vezes ml, dividido por 50 ml. Isso é igual a x. Agora você vai ter ml cortando com ml, só vai ficar mol por litro. E 4 dividido por 50. 4 é menor do que 50, né? Nessa divisão eu vou adicionar um zero aqui e um zero e uma vírgula para compensar a adição desse zero. Mas ainda é menor do que 50. Então eu vou adicionar outro zero aqui e outro zero aqui embaixo. 50 vezes 8 vai dar 400, né? Então eu vou colocar aqui, ó, 50 vezes 8. 8 vezes 0 é 0, 8 vezes 5 é 40, deu 400. Aí você vai ter 400 menos 400 que dá 0. O seu resultado, ó, 0,08. Então ficou ainda a unidade de mol por litro, 4 dividido por 50, x é igual a 0,08 mol por litro. Só que esse x, ele é o quê? Ele era a concentração da base, ó, eu vou substituir ele por x aqui. Então você pode colocar assim, ó, molaridade da base, ou concentração da base é igual a x, que é igual a 0,08 mol por litro. De quem? De CaOH2, que é o meu hidróxido de cálcio, que é a minha base. Beleza, pessoal? Basicamente é isso, né? Falando de base, basicamente. Terminamos aqui a resolução desta questão de química. Eu espero que vocês tenham gostado dessa videoaula. Espero que tenham compreendido passo a passo a resolução desta questão. Se você gostou do vídeo, não esqueça de deixar um like aqui e de compartilhar o link desta aula em suas redes sociais para que seus amigos também possam conhecer o canal do Estuda Mais. A gente vai se ver numa próxima aula resolvendo outras questões. E, claro, se você tiver dúvidas de química e precisar de ajuda, é só chamar o contato aqui do WhatsApp. Está na descrição desse vídeo, tá bom? E aí você conversa comigo certinho sobre quais são suas dificuldades relacionadas à disciplina de química. Se eu puder ajudar, estarei à disposição. Tá bom? Forte abraço. Tchau, tchau. Tchau, tchau.